Segundos que os forçados se tornam ainda mais perigosos, o Outmatic leva mais um e aí começa a complicar, 15 segundos no relógio, tem jogador chegando nas costas, vai ter que avançar de qualquer jeito, Coldzera pega o Outmatic, tem o Rush maroto, vai levar o primeiro, mas o Rush, o Fer consegue a troca, e agora vai plantar C4, fica no 2 contra 1, será que dá pra ele? Pegou o primeiro, olha só o Fergode, 29 de vida, ele sabe que o segundo tá vindo pelas costas e encaixa o HS! Fer, fenomenal, feroz, ponto brasileiro, 11 a 8 no placar!